Olá, galera do Arte Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente está com um novo Papo de Folhetim. E olha só, gente, vocês já estão vendo a minha convidada. Olha só, fiquem eufóricos, porque ela está voltando, já voltou com Malhação Sonhos. Bruna Ramu, que prazer falar com você, tudo bom? Ah, o prazer é meu, eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder estar compartilhando um pouquinho da minha vida, das minhas experiências, e muito feliz também com a volta de Malhação. Então, espero que vocês todos estejam assistindo e gostando de novo, né? Com certeza. Como é que você recebeu, assim, essa notícia? Porque eu imagino que foi um papel super importante pra você. Praticamente, só estresse, já tinha feito outro papel. Como é que foi receber, assim, nesse momento que está tão difícil pra todo mundo, né? Até pra gravar a série, pra gravar outras coisas, tudo meio parado. Você veio no ar de novo Malhação Sonhos. Nossa, foi um presente de Deus mesmo, sim. Porque, justamente, pandemia, todos os trabalhos pararam, né? A maioria, isso na maioria dos setores, né? De todos os setores de trabalho. E, pra mim, não foi diferente também, então... E ainda mais de falar sobre sonhos, né? Malhação Sonhos, eu acho que é um tema tão simbólico pra esse momento, né? Que a gente está vivendo na humanidade. Então, eu acho que foi um presente mesmo, assim, sabe? Poder reavivar os sonhos das pessoas. Porque Malhação Sonhos fala muito sobre sonhos, sobre correr atrás dos sonhos, né? Sobre não desistir dos seus sonhos. E, nesse momento, tão necessitado, assim, da humanidade por sonhos, né? Onde muita gente teve seus sonhos perdidos, seus sonhos cancelados. E mostrar pra essas pessoas que isso não acabou, né? Que a gente pode ter um novo sonho. Que a gente consegue correr atrás dos sonhos. E que, se a gente quiser, a gente consegue fazer acontecer. E, pra mim, foi um pouco disso também. Trazer Malhação de volta foi o reavivamento de um sonho também, pra mim. E eu estou muito feliz por isso. Que legal. E vamos voltar um pouquinho naquela época. Que eu sei que teve uma seleção enorme e você acabou protagonista, né? Como que foi receber isso naquela época? Foi um peso? Você disse, será que eu seguro? Vou segurar? Como é que foi pra você, naquela época, sete anos atrás? Olha, com certeza. Porque, com certeza, assim, graças a Deus eu tive muito apoio de toda a equipe. Do Luiz Henrique Rios, que ele foi maravilhoso. Ele foi essencial pra mim naquele momento. Porque ele falava pra mim, eu acredito em você. E a gente ter o apoio das pessoas, né? Saber que as pessoas acreditam na gente, eu acho que traz um gás a mais pra gente, né? De saber que a gente pode acreditar na gente mesma. Porque eu nunca tinha feito teatro, eu tinha feito um curso muito pequeno. E a protagonista tem um peso, sim, de uma novela, né? De você carregar a novela nas costas, querendo ou não, é mais ou menos isso. Mas, graças a Deus, sonho que sonha junto é realidade. E ninguém faz nada sozinho. E eu tive o apoio de todo o elenco e de toda a equipe. E a gente viu esse sonho juntos. Eu acredito que todos fomos protagonistas dessa história. Não foi só a Bianca. Todos fomos protagonistas dessa história. E a paixão que a gente teve pelo que a gente estava fazendo reverberou até hoje, né? É muito lindo isso. Porque poder ver esse sonho passando de novo na televisão. E as pessoas tão engajadas de novo com essa história. E tão, sabe? Tão felizes assistindo de novo. Demonstra que toda a paixão que a gente entregou reverberou até hoje. Isso é muito bonito de ver. Muito legal. E assim, a Bianca, ela é uma jovem como qualquer outra, né? Que erra, acerta, que ela... Ela já era um pouquinho mais do que adolescente. Enfim, mas quando eles te deram o perfil dessa menina, o que mais cativou você? O que mais chamou atenção na Bianca? A Bianca, ela era muito meiga, né? Ela era muito doce. Muito apaixonada pela família. Apesar dos conflitos com a irmã, ela era muito apaixonada. E eu acho que pela morte da mãe, ela tinha um peso de... Não de educar, mas por ser irmã mais velha, de cuidar dessa irmã mais nova. Ela não sabia muito bem o que fazer, mas eu acredito que tudo que ela fazia era tentando cuidar dessa irmã, né? Do jeito dela. Ela era muito sonhadora. Ela tinha o sonho de ser atriz, que coincidiu com o meu sonho da época, né? Eu também estava começando com a minha carreira. E eu tinha esse sonho de ser atriz, né? E poder viver isso paralelo com a Bianca foi muito enriquecedor também pra mim. E aprendi muito também com a Bianca. Eu nunca tinha feito teatro. E fazer teatro na Ribalta foi o começo de um sonho também pra mim. Então, eu acho que tudo meio que se misturou, sabe? Onde eu comecei a aprender também muitas coisas. E poder estar naquele universo do teatro também me mostrou o começo de um mundo que eu estava querendo conhecer. Assim como a Bianca. Então, eu me conectei muito com ela nesse momento. Eu acredito que a Bianca tem muito de mim. E vice-versa. E é isso. A outra pergunta até tinha a ver com isso de semelhança. Você também tem essa coisa de meiga, de calminha, de tranquila como a Bianca? Eu tenho, eu tenho. Eu acho que assim, a minha personalidade bate muito com a dela, sabe? Tanto que na construção do personagem eu busquei muito de mim pra entregar pra ela. Porque são personalidades muito parecidas, né? Claro que a Bianca tinha as questões dela que a Bruna não tinha. Tinha negócio de caráter que eu também não me identificava. Mas questão de personalidade é muito parecida, sim. Que legal, que legal. E essa coisa dos casais de Malhação, que a gente sempre fala que bombam pra caramba, né? Teve o Duanca ali, né? Coitado, que enfrentou várias coisas. Como é que foi construir esse casal? Que o pessoal adora. Como é que foi a troca com o Arthur? Falar um pouquinho de Duanca. Ah, pra mim foi um presente. Foi um presente. Bom, foi meu primeiro casal na TV. Então, eu tive que aprender tudo. E o Arthur, ele foi muito paciente comigo, sabe? Ele me ensinou muito. Ele foi muito humilde nesse sentido de me ensinar mesmo, assim. Um passo a passo do que eu tinha que fazer. Até na forma de atuar mesmo, assim. E eu não sei. A Bianca era muito apaixonada pelo Duca, né? Então, eu tentei a todo momento trazer toda essa paixão que ela tinha, né? Trazer esse sonho dela de constituir uma família. Porque eu acredito que o maior sonho dela, depois de ser atriz, era constituir uma família com o Duca, né? E eu fiquei muito feliz com o decorrer da novela, com as respostas do público quanto ao casal. Era um casal romântico. Era um casal apaixonado. Era um casal sonhador. Então, a gente tentou trazer isso da melhor forma possível. A gente tentou trazer uma leveza. A gente tentou trazer até uma pitada de... Como é que eu posso falar? Não cabia comédia, mas de alegria. Não sei se você está me entendendo. Porque senão também fica uma coisa muito só melosa. A gente tentou dosar isso. E eu acredito que no final deu certo. Foi. Foi muito legal. Sabe com quem que eu conversei na sexta? Com o Gui Ramasek também. Cara, que amor. Ah, que demais, gente. Ele é demais. Porque a Bianca já manda um pouco... Posso dar spoiler? Vamos dar um spoilerzinho. Vai ter, né? Alguma coisinha também de Bianca com o João, né? Que garoto bacana, né? Imagino que você se divertiu muito, né? Porque o Gui é um puta ator, né? Cara, o Gui é um... É, ele é um mega de um ator. Ele é sensacional como ser humano também. Sério, ele é de uma inteligência única. Ele é de um carisma único também. E o João só foi o João porque era o Gui fazendo, sabe? O João nasceu... O João nasceu para o Gui. O João nasceu para o Gui e o Gui nasceu para o João. Assim, era muito legal. Eu fiquei muito feliz de poder ter tido essa experiência na novela com ele. Foi muito enriquecedor para mim também. Não só como pessoa, mas também como profissional. Aprendi muito com o Guilherme. É como a gente falou, ele é um mega de um ator. E ele me ensinou muito, muito mesmo. E ele tem um humor que só ele tem, né? Ele tem um humor muito refinado. E ele trouxe isso com muita maestria para o João. Eu me divertia. Ele... As cenas com o João eram cenas únicas. E eu me diverti muito fazendo com ele. De verdade. Foi um presente. Muito legal, né? E com a Santoni também, né? Até na coletiva que a gente estava, vocês falaram que teve umas cenas muito densas, né? Como que foi também essa troca? Imagino que vocês fizeram uma relação bacana até para chegar em momentos que tem cenas muito densas que vocês fizeram, né? E que vocês falassem... É, assim, a gente teve seis meses de preparação de começar a gravar novela. Então, nesses seis meses, a gente criou laços. A gente trabalhou os personagens durante esses seis meses. E laços foram criados, né? Com os atores. Por conta dos personagens. Então, quando a gente começou a gravar, a gente já estava numa unidade, todo mundo. O que foi muito importante para a novela. Porque isso transpareceu para o público. E, nesses seis meses, eu tive muitas atividades com a Isa. A gente teve muitas atividades para criar esse laço de irmã mesmo. Para trazer isso para uma realidade, né? E isso foi criado na vida real para a gente também. Porque a gente tinha um afeto muito grande uma pela outra. A gente trabalhava todos os dias juntas. O dia inteiro. A gente praticamente dormia juntas no projeto. Porque a gente tinha muitas cenas juntas. Então, foi criado um verdadeiro afeto. Um verdadeiro laço de irmã. Eu olhava para a Isa e eu achava que ela era minha irmã. E a gente acabava vivendo isso na vida real, assim, sabe? No nosso dia a dia. E essas cenas que você mencionou. Que são da Semana da Sofrência, né? Eu sempre falo dessas cenas. Porque essas cenas me marcaram na minha vida pessoal também. E na minha vida profissional. Porque eu acredito, olhando para trás, assim. Que depois dessa Semana da Sofrência, virou uma chavinha em mim como atriz, sabe? Eu acho que eu entrei em lugares nessas cenas que me despertaram para um novo nível como atriz, né? Eu saí do que eu estava e entrei num outro degrau, assim. Que é de degrau em degrau, né? E eu acredito que isso aconteceu depois da Semana da Sofrência. E, nossa, como eu tinha essa relação muito forte com a Bela. E a Karina fala coisas muito pesadas, né? Para ela nessas cenas dessa semana. E o que foi muito importante para a cena. Porque trouxe uma verdade de mim. Teve uma hora que eu chorei de verdade. Porque eu falei, eu não consigo ouvir isso. Então, trouxe uma realidade para a cena. Enfim, eu acredito que, para mim, foram as cenas que mais me marcaram. Claro que tiveram muitas outras cenas que eu amei fazer. E achei cenas maravilhosas. Mas, de todas as outras cenas, para mim, essas foram as cenas que mais me marcaram. Por conta do peso que elas tiveram, né? Que legal. E essa coisa que você falou da unicidade, de todo mundo junto ali. A gente sente isso, né? Naquele núcleo do Gael, né? O Heriberto, a própria Emanuele, que entra depois, né? Muito legal, né? Isso daí a gente sente. Acho que passa para o público, né? É, e os atores mais velhos tiveram um papel essencial nisso. Eles foram muito humildes e muito verdadeiros com a gente, sabe? Eles realmente se entregaram de corpo e alma. E eles estavam ali para o que der e vier. Assim, eles estavam prontos para ensinar a gente. Eles estavam prontos para nos ajudar, sabe? Eles estavam prontos ali conduzindo toda uma galera de jovens, né? Porque Malhação é todo mundo muito novo. E está todo mundo com muita vontade de fazer. E todo mundo com muito gás. Todo mundo com muito tudo. Mas ainda falta uma maturidade, né? Que os mais velhos tinham. Então, eles souberam levar muito bem tudo isso no nosso dia a dia, assim. Isso é muito importante. Legal. E a gente já falou um pouquinho no início que essa novela fala de sonhos, né? De lá para cá, a Bruna realizou muitos sonhos. Eu sei que muitos. Se a gente for falar, não te imagino, né? Mas muita coisa aconteceu, né? A gente viu você crescendo a carreira, sendo chamada para desafios também, né? Fizendo teatro, fazendo novela, fazendo filme. Filme. Sim, muitas coisas aconteceram. Claro que não tudo. Tem muita coisa ainda para acontecer, em nome de Jesus. Mas muitas coisas aconteceram. Eu estava começando a minha carreira de atriz, assim como a Bianca. E a partir disso, muitas portas se abriram, né? Eu fiz a Lei do Amor. Terminando uma leção, eu fiz teste para a Lei do Amor. E eu passei. E eu fiz a Camila, que foi uma personagem muito importante também para mim. Me acrescentou com muitas coisas também. Foi muito desafiador também fazer a Camila, porque ela era muito diferente de mim, ao contrário da Bianca. Então, eu tive que acessar lugares que até então eu não conhecia. Então, foi muito importante como atriz. Teve também... Eu fiz também dois filmes. Eu fiz o Chaolin do Sertão. Que também foi muito importante, porque eu entrei no universo que até então eu não conhecia. Que era o universo da comédia. Passei dias e dias ali com atores comediantes maravilhosos. Dos melhores que nós temos, né? Então, aprendi muito também com eles. E a Nézia Shirley, que era a minha personagem, também era muito diferente de mim. E fazer um sotaque diferente, muito diferente do meu, também foi desafiador. Eu nunca tinha feito. E depois também fiz Cinco Júlias, que é o musical. Que foi o meu primeiro teatro. E já o musical, tive que cantar, nunca tinha cantado. Então, também foi tudo muito desafiador. Mas fui muito feliz também fazendo. Aprendi muito. Que foi com a Bela também. A Bela também estava no Cinco Júlias. E... Que mais? Depois eu fiz... Outra novela, Dona do Pedá... Não, eu fiz Estação Rock nesse meio tempo. Eu fiz... Uma participação. Estação... É, uma participação em Estação Rock. E aí eu fiz a Dona do Pedácio, que foi um outro presente gigantesco na minha vida. Que eu vejo como um presente do Senhor mesmo, pra mim. Foi num momento que eu realmente precisava, né? Que foi o meu momento que eu voltei depois da minha maternidade. Voltei a trabalhar. E é onde eu conheci e convivi ali com pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Não só como atores também, mas como pessoas. E é onde eu aprendi muito, muito mesmo. E é onde eu revivi isso dentro de mim, né? Porque depois da maternidade, eu fiquei dois anos e meio sem trabalhar. Por uma escolha minha. Porque eu queria ver meu filho crescer. E eu queria ter esse momento com ele. Porque eu sei que não volta mais. Por uma escolha minha. Mas também foi importante saber o momento de voltar, sabe? E eu acho que esse era o momento que eu precisava voltar. Que eu já precisava voltar, né? Porque eu também sou uma mãe, mas também sou mulher, né? Também tenho a minha carreira. Também tenho os meus anseios como mulher. E isso foi muito importante pra mim naquele momento. Trazer isso à tona de novo. Legal. Você acha que tudo tem acontecido da forma que tem que ser assim? Porque não é uma carreira fácil, né, Bruna? É, não é uma carreira fácil. Mas eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim. Eu acho que... Que nada é por acaso. Eu acredito muito nisso. Que nada é por acaso. Que tudo tem um porquê. E tudo tem um propósito na nossa vida, né? E olhando pra trás e vendo como todas as coisas aconteceram, eu acredito que foram exatamente como elas deveriam ser. Claro que talvez no meio do caminho, por falta de maturidade, algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas também não tem como voltar atrás e consertar. Então, o que foi, já foi feito. A gente aprende também com tudo isso, né? O legal da nossa vida é que a gente aprende com os nossos erros, né? E isso torna a gente pessoas melhores e mais evoluídas. Então, é pra isso que serve também esses momentos de aprendizado. E, enfim, hoje olhando pra trás, eu tô muito realizada com tudo que aconteceu. É, e falando disso, de olhar pra trás, muita gente não sabe que você começou como modelo lá atrás, né? Numa batalha, a gente sabe, super nova. De repente, cada um de desafios de se mudar, de morar no exterior. O que que isso tudo ajudou a Bruna de hoje, até na carreira, até na percepção do trabalho, como vida também? Eu acredito que muita coisa, porque eu comecei minha carreira de modelo com 19 anos. Eu ainda morava em Brasília, né? E, assim, eu não tinha vivido muito, assim, da minha vida. Eu estudava e voltava pra casa. Eu estudava e voltava pra casa e eu quase não saía. Eu era muito... Eu era muito... Sempre fui muito reservada e muito quieta, assim, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu saí daquele meu mundinho e fui conhecer um mundo que até então eu não conhecia. Então, foi muito importante como experiência de vida, como maturidade. Conheci muitas pessoas, né? Porque eu trabalhei em oito países. E, nesses oito países, eu conheci muitas culturas diferentes da nossa, que foi muito importante no meu desenvolvimento pessoal. Foi muito importante... É, no meu desenvolvimento pessoal e de agregar, né? Eu pude trazer muitas coisas pra mim como cultura também. Abrir a minha cabeça, a minha visão, os meus olhos. E saber que não é só isso que existe no mundo, né? Porque até então eu não conhecia. E, sim, me ajudou muito com maturidade mesmo, experiência de vida. E de abrir um pouco a visão mesmo pro mundo, né? Sim, imagina você. Você foi morar sozinha ou com outras meninas na época, quando você foi lá pra fora? Eu sempre morei com outras meninas. Sempre. Já cheguei a morar com mais de dez meninas. É, com várias meninas. E lá fora era sempre com gringa, né? Eu morei com muitas meninas de outras culturas, né? Com outra cabeça, assim. Então, era um desafio, mas também era muito agregador. Você poder conhecer outras culturas e outras manias e outros pensamentos. Foi muito importante pra mim, sim. Fora língua, né? Hoje você fala... Não, na época... Eu aprendi a falar inglês, porque até então eu não sabia. Então, quando eu comecei a morar fora, eu aprendi a falar inglês. E quando eu morei no Japão, morei no Japão dois meses e meio. É que japonês é muito difícil, né? Mas eu aprendi na... É que hoje eu já nem lembro mais nada, porque já tem quase dez anos. Mas, na época, eu falava algumas palavras. Mas uma coisa que eu me arrependo é de que, em cada lugar que eu morei, eu não ter parado pra estudar a língua desses lugares. Eu deveria ter feito isso. Aprendi palavras. Aprendi, lógico, você tá lá... Quando eu morei na Itália, eu entendia tudo o que eles falavam. Eu não falava fluente igual eu entendia, mas eu entendia absolutamente tudo. E eu falava alguma coisa. Eu conseguia até me comunicar. Mas eu me arrependo muito de não ter parado pra fazer um curso, sabe? Nesse meio tempo, assim. Faltou maturidade pra isso, eu acho. É, isso era legal até pra trabalhos hoje, né? É. É nova ainda. Dá pra fazer bem. É, dá pra aprender ainda. Ainda dá. Vem cá, você tá com 30, né? Tem cara de 20, amiga. Tem cara de 20. Obrigada. Tô com 30 já. Todo mundo fala, né? Balzac, né? Que chega nessa idade, enfim. Mais madura. Eu queria saber, assim, a tua percepção hoje da carreira, daquele início, né? De sete anos atrás, você protagonista, mudou um pouco? Você hoje vê com outro olhar certas coisas de que você achava na época? Como que lida hoje? Não, eu acho que não. Eu acho que eu sempre tive muito pé no chão com essa questão, sabe? A minha mãe, ela me deu uma educação muito pé no chão nesse sentido. É, eu agradeço isso muito a ela. Eu nunca fui muito deslumbrada. Muito não, porque eu nunca fui deslumbrada. Eu nunca fui deslumbrada com essas coisas. Eu sempre tive muito o pé no chão. Eu sempre soube de onde eu vim. Eu sempre soube o meu valor. E eu sempre soube o que me trazia valor, entendeu? Então, eu nunca acreditei que esse tipo de coisa de, nossa, glamour, não sei o quê, fosse algo que eu fosse acrescentar na minha vida. Eu sempre tive essa cabeça. Muito, isso muito claro na minha cabeça. Então, eu acho que não mudou muito, assim. Porque quando eu comecei, o meu maior desafio era conseguir dar conta daquilo. Era me transformar numa melhor atriz a cada dia. Era conseguir aprender e me desenvolver e a cada dia me tornar uma melhor atriz. Então, esse era o meu desafio. Eu não tinha muito na minha cabeça coisa de glamour, até porque eu nunca gostei muito disso, na verdade. Não, isso é bacana você já ter, desde aquela época, isso, né? De querer, de aprender, de somar, de ver os mais velhos lá na época de Malhação e somar para você, né? Isso é legal. Quer dizer, já é um outro olhar, né? Sim, sim. Eu estava falando com o Luiz Henrique, aquele dia na Coletivo, quando a gente fala que Malhação é um celeiro de atores, né? Eu acho que cada vez mais esses jovens estão vindo mais preparados, né? E com outra cabeça, né? Acho que desde a época de vocês, um pouco antes já, né? É, eu acho. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade diferente, né? De uns anos atrás. Eu acho que muita coisa mudou em muito pouco tempo. E muita informação, né? A gente tem muita informação hoje em dia através da internet. Que uns anos atrás, que não é tantos anos atrás assim, não existia. Então, eu acho que os jovens de hoje, eles já crescem com muita informação. Eles já crescem podendo aprender muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Se desenvolver e ter acesso a esse tipo de coisa muito fácil. Então, eu acredito que seja por conta disso também, né? É, muito bacana. Vem cá, a gente estava falando, quando eu comecei essa entrevista com a Bianca, ela disse, deixa eu tirar essa bola aqui, esse bonequinho, porque ela estava no quarto do filho dela. Está no quarto do filho dela. Queria falar um pouquinho da chegada do Júlio na tua vida, assim. O que mais transformou a Bianca? Tudo, né? Tudo, tudo. Ele me transformou em tudo, assim. De dentro para fora, de fora para dentro. Meu mundo mudou completamente. Ele me transformou como mulher, ele me transformou como pessoa. Nasceu um filho, nasce uma mãe. Isso é a maior verdade do universo. Porque até então, você não se sente preparada. Eu, pelo menos, eu não me sentia, né? Eu acho que ninguém deve se sentir preparada, né? Por mais que você queira, por mais que, nossa, é isso que eu quero. Você já está tentando há muito tempo. Sempre tem uma coisa dentro de você, tipo, será que eu vou dar conta, sabe? E a gente aprende no dia a dia mesmo. E ele me ensinou, até hoje, ele me ensina muito, assim. Desde que ele nasceu, ele descobrindo um mundo novo. E eu pude redescobrir esse mundo que a gente vai crescendo. A gente vai perdendo a sensibilidade, né? Com as coisas. A gente não olha mais para o céu. A gente não percebe mais o caminho que a gente está... É. E que faz parte... E é muito importante fazer parte da nossa vida de adulto também, sabe? A gente não pode perder essa sensibilidade. A gente não pode perder esse encanto pela natureza. Esse encanto pelas coisas ao nosso redor, sabe? Porque tudo fala muito com a gente também. Então, se a gente tem olhos abertos para enxergar essas coisas, assim como as crianças têm, a gente tem muito mais para aprender e muito mais para se desenvolver através disso, né? Eu acredito que Deus fala através de tudo. Então, a gente tem que sempre estar muito sensível e muito ligado para ouvir a voz dele, sabe? E eu vejo que as crianças têm muito isso. E eu aprendi muito isso com o meu filho. E acho que o coração das crianças também, né? O coração dele é um coração muito puro, muito genuíno. E isso tem muito para ensinar para a gente também no nosso dia a dia, sabe? Tem muita gente que fala Ai, menino, o que você sabe disso? O que você sabe daquilo? É sua mãe que manda? É seus pais que mandam? As pessoas não param para escutar o que eles estão falando, o que eles estão dizendo. Eu acho que eles têm muito para ensinar para a gente, muito mais do que a sociedade acredita que tenha, sabe? Então, eu faço esse exercício todos os dias na minha vida e até hoje eu sei que isso me acrescentou muito, assim. E aquela coisa do coração fora do peito é o clichê mais verdadeiro também que existe. Porque quando você tá com seus filhos na sua mão, aquela criancinha daquele tamanho, que é completamente dependente de você, de mais ninguém. Porque um recém-nascido só depende da mãe, né? Quando nasce. Então, traz uma responsabilidade para você, de você falar, cara, essa criança depende só de mim, de mais ninguém. Eu preciso dar conta dele. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso dar muito amor para ele. Eu preciso mostrar para ele um mundo. um mundo... Eu preciso transformar o mundo para que ele cresça num mundo melhor, sabe? Traz o peso de... Não o peso no sentido ruim do peso, mas traz um peso de realidade, assim, sabe? Para você acordar mais, assim, para esse lado da vida. E de maturidade, um senso de responsabilidade muito grande. E como... O que que tá nessa fase dele? Ele tá com três ou quatro? Três anos e oito meses. Três anos e oito... É, ele fala tudo, ele entende tudo. E eu acho ele muito esperto para a idade dele. Ele é muito esperto. Ele tem umas tiradas, umas sacadas, que eu falo, gente, como é que essa criança entendeu isso? Da onde que ele falou isso? Ele já te identifica na TV, não? Por exemplo, uma alhação que você está passando, ele já te identifica? Ele identifica. Então, você não entende ainda. É, ele não entende ainda direito, assim. Outro dia eu fui gravar um trabalho também. Ele ainda não entende muito o que eu faço. Percebo que ele não entende nada. Como assim a mamãe tá... Como é um personagem? Ele não entende que é personagem. Ele viu outro dia uma cena da Bianca e ela tava chorando. E eu não gosto muito que ele veja essas cenas porque ele acha que sou eu, né? Só que ele acabou vendo e aí eu tentei explicar que era um personagem, que não era mamãe, mas ele ficou tipo, mas como mamãe? Ele não entendeu. Então, ele ainda não entende muito bem, mas ele sabe que sou eu ali na televisão. E ele ainda não sabe separar. Que legal. Bruna, tem alguma já novidade que a gente pode te torcer pra te ver logo de novo? Que bom que a gente já tá vendo Malhação, né? Porque esse ano ainda tá tudo muito complicado, né? Séries, tudo que eu vou fazer, teatro... Ainda tá muito parado, né? É, infelizmente. Eu tô com um projeto pra um filme em julho, mas eu ainda não posso falar muita coisa. Mas eu tô bem feliz por isso. É um filme muito legal. Pro Netflix. E... É, tô bem empolgada. Ai, que bom. Que bom que a gente sabia que a gente vai ver. Olha só, Bruna. Antes da gente encerrar, eu queria que você lembrasse o pessoal, assim, que vai acontecer muita coisa em Malhação. Tá só começando. Por que o pessoal não pode perder quem não viu? Ih, tá só começando. Tem muita água pra rolar ainda. Tem muita história pra emocionar, pra se divertir, pra sonhar junto. Malhação falar de muitos assuntos necessários, sabe? Pra gente estar acompanhando, pra gente estar assistindo, e pra gente ter esse olhar do mundo mesmo. Eu acho que Malhação Sonhos, ele tem um olhar muito sensível, assim, pra nossa realidade, da nossa sociedade. E eu acho essencial, assim, pra que a gente assista e reflita sobre esses assuntos. Muita coisa ainda vai rolar. Muita briga, muito choro, muitas alegrias. Eu tô muito feliz de poder estar acompanhando tudo isso de novo. como se eu estivesse sonhando tudo isso, começando a sonhar tudo isso de novo, dar um frio na barriga. Mas eu tô muito feliz já com a resposta do público. Impressionante que seis anos depois as pessoas estão com o mesmo gás e com o mesmo engajamento, sabe? Com a mesma paixão pelo projeto de novo. E eu fico muito feliz de ver isso do público, sabe? Isso que eu falei no começo é o que mais me emociona, porque toda a paixão que a gente entregou nesse projeto, a gente tá vendo o fruto disso, né? Isso tá reverberando até hoje. Seis anos depois, eu acredito, seja muito tempo. Então, a gente tá bem feliz, bem feliz mesmo com tudo que tá acontecendo. Ah, é um trabalho lindo. Queridona, queria super te agradecer pelo carinho. A gente já conversou várias outras vezes, então, em outros trabalhos. Você é super generosa com a gente de aceitar conversar. Queria super te agradecer, tá? Obrigada pelo papo, eu amei. Imagina, obrigada a você. É sempre um prazer te encontrar. E eu que amei a conversa, amei. Estou super feliz aqui. Bom, a gente vai se falar várias outras vezes, queridona. Beijo pra você, tá? Beijo pra você. Tchau, tua filha. Obrigada. Obrigada pra você também. Tá bom, beijo. Beijo. Beijo.